Fala galera, a primeira semana do resíduo eletrônico de Santos começa nesta segunda-feira. A prefeitura vai espalhar pela cidade 11 pontos de entrega voluntária de lixo eletrônico. Poderão ser descartados TVs, computadores, monitores e todo tipo de resíduo considerado eletrônico. A fundação Ceta Porte, parceira do projeto, vai realizar coleta domiciliar mediante agendamento. Os detalhes você encontra no Santos Portal. O pessoal da campanha Fique Sabendo começa a realizar nesta segunda-feira testes rápidos para detecção do vírus da HIV e da sífilis. Os resultados ficam prontos em 40 minutos. Cinco postos volantes estão espalhados em várias regiões da cidade. A relação dos locais está no Santos Portal. Os novos modelos de bicicleta que estão disponíveis no Bike Santos serão apresentados à população neste domingo. O evento está marcado para o meio-dia, ao lado da estação, no Canal 3 com a Praia. Dentro de um mês, a frota do Bike Santos estará totalmente renovada, com 370 bicicletas. Um bom fim de semana para todos e eu fico por aqui. Tchau!